Vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 1, eu vou ler, Mateus capítulo 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, abadorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe, então, Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaão, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e rangel de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Nós lemos até aqui. ontem em Tejon, a gente teve uma reunião com os, do Gunil Scorps, e dois irmãos, eles saíram para apresentar, então uma pessoa saiu para apresentar e ela falou o quê? No Tomorrow, na revista Tomorrow, a gente, ia ser bom se apresentassem um médico para a gente poder escrever sobre ele, né? E a irmã Park Soyeon, ela pediu para o amigo que é médico, para escrever um artigo, mas esse médico acabou se suicidando. O irmão Han Jong Jong, que estava do lado, ele falou o quê para mim? Pastor, hoje em dia, há muitos médicos que se suicidam. O que nos leva a cometer suicídio? Não é porque é pobre, não é porque está com dificuldade, não é porque tem problema, não é porque tem sofrimento que a pessoa se suicida. vivendo, qualquer pessoa, não existe ninguém que não tenha dificuldade. A maioria das pessoas tem uma quantia de dinheiro no bolso, independente de ser muito ou pouco. Não existe ninguém que não passe por dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade por causa dos filhos, tem pessoas que passam dificuldade por causa da doença, tem pessoas que têm problema por causa do trabalho, problema também no casal. Então, qualquer pessoa que seja tem problema, mas o problema é que se o meu coração se aprofundar nessa dificuldade, pouco a pouco essa dificuldade vai aumentando. E por mais que eu olhe dentro do meu coração, eu só enxergo se não a dificuldade. Mas não é por causa disso que isso leva a pessoa ao suicídio. A dificuldade, qualquer seja, a gente pode vencer. Mas um dia no nosso coração, Ah, eu não aguento mais isso, eu vou morrer. Eu quero morrer. Então, esse coração começa a tomar lugar no coração. Não é por causa de um motivo especial que a pessoa se mata. Quase não existe isso. Nos Estados Unidos, uma pessoa nos Estados Unidos comprou três geladeiras, duas máquinas de lavar. E como essa pessoa estava comprando demais, então, não precisava de geladeira, mas comprou, tem máquina de lavar, mas estava comprando de novo. Tinha aspirador de pó. Mas, mesmo assim, comprou. Por quê? No nosso coração, um dia vem um coração de querer se matar. Ah, eu não aguento viver com esse homem. Ah, eu quero é me divorciar dele. Tem vezes que esse tipo de coração toma lugar dentro de mim. Ah, esse homem, será que ele vai se tornar ser humano? Ah, eu vou pegar ele e vou matar. Surge esse coração de raiva contra o filho. Se eu tiver oportunidade, eu não quero matar o meu filho, mas surgem esses corações de querer... Às vezes, surge um coração dentro de nós de querer se matar. Se tiver oportunidade, começa a surgir um coração, começa a trabalhar um coração dentro de mim de querer seguir a cobiça. Teve uma vez que eu briguei com a minha esposa de manhã. Não é uma coisa muito significante, né? Mas, desculpa falar isso. Faz 43 anos que eu vivo com a minha esposa, mas eu nunca venci a ela brigando oralmente. Sabe o que é interessante brigar com a minha esposa? Como da boca dela ela consegue tirar aquelas palavras tão exatas? Uma vez, eu briguei com ela e eu mexi na boca dela e puxei o bico dela. Como que ela faz isso? Como ela tem essa habilidade? Ela tem aquelas palavras que eu jamais imaginava que ela falaria. Diante dessa habilidade dela, eu jamais posso vencê-la. Tem vezes que eu estou certo, né? E eu tento ganhar dela. Por mais que eu esteja correto, por mais que eu esteja certo, eu nunca venci a minha esposa. Eu sempre estou perdendo para ela. Então, quando eu falo isso a minha esposa, a minha esposa pode ficar brava agora pensando, ai, você sempre ganha de mim pensando assim. Naquele dia, a gente brigou e eu fiquei muito chateado. Então, desculpa falar isso, né? Mas, esse coração de brigar com a minha esposa tomou conta de mim. Então, tudo eu enxergava com esses olhos. Ai, que pastor, o que que eu sou? Os irmãos recebem salvação, gostam, mas a qualquer momento vão entrar em tentação mesmo. olhando pelo olhar de desesperança, saindo de casa, sabe o que que é bom? Que tem o seminário. Tando de bom humor, tem que pregar, não estando, tem que pregar. Tem vezes que eu fico pensando, o que que será que eu vou pregar para eles? Tem vezes que eu não sei o que eu vou pregar. mas mesmo tem que falar qualquer coisa diante daqueles seminaristas. Então, até chegar diante dos seminaristas, tem muitas coisas que surgem na minha cabeça, muitos pensamentos. Ai, que pregar o evangelho que agora chega. Pessoal, mesmo mesmo vivendo, morrendo 10 mil vezes, eu quero nascer sempre como pastor, porque eu sou muito feliz pregando esse evangelho. Principalmente conversando com os irmãos e eles trocando o coração. Mas o meu coração se aprofundou na dificuldade. E com esse coração, eu enxergando o mundo, enxergando a igreja, enxergando a minha esposa, enxergando o irmão, todas as coisas pareciam ser negativas. Ai, com essa mulher não dá. Surgiu esse tipo de coração. vendo os irmãos que receberam a salvação ficaram felizes, ah, mas daqui a pouco eles vão cair em tentação mesmo. Ai, se eles reconhecerem a Deus, então eu pensei, né, ai, tudo vai ser culpa minha, né. Se der certo, são eles glorificados, se der errado, é minha culpa. Quando eu olhei para eles com esse olhar, ah, não vai dar certo. e assim eu decidi no meu coração de parar de ministrar. Os seminaristas não sabiam o meu coração e só estavam ali sentados com a Bíblia aberta esperando para receber a aula. eu não tinha nenhuma gota de vontade de pregar a palavra. Eu tinha que falar alguma coisa. Tá, agora chega, não vou mais pregar, chega, eu não vou mais pregar o evangelho. Então, eu vi cada seminarista que brigaram em casa para entrar no evangelho, eu vi aquele coração deles, aí eu falei, tá, então vou pregar daqui a uma hora. Hoje é para pregar que palavra? Gênesis capítulo 32, então tá, aí vamos, cada um ler um versículo, cada um leu. Aí eu falei, cada um, então, vai falar o que entendeu. eu fiquei bravo. Como os seminaristas eles percebem a Bíblia desse jeito? Nossa, vocês são muito habilidosos, como vocês perceberam a palavra assim? Eu fiquei muito bravo, eu fiquei chateado. Vocês estão lendo a Bíblia com a mão, com o pé? Isso daqui quer dizer isso, isso e aquilo, eu comecei a explicar. e o surpreendente, não dá para pregar em um, dois minutos, dez minutos, vinte, trinta, e falando com eles por uma hora. Os seminaristas começaram a piscar os olhos, entendendo pouco a pouco e pregando por uma hora. aquela palavra que estava no meu coração, eu não quero mais pregar, aquele coração chateado, tudo isso foi embora do meu coração. Digam amém, pessoal, amém. Por que vocês são tão econômicos ao dizer amém? eu achei impressionante isso. Haja luz e todas as trevas, assim como todas as trevas, foram embora. Nesse momento que eu estou aqui em cima, eu sou tão feliz. eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu decido esse púlpito, mas enquanto eu estou aqui, eu posso pregar a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito feliz para mim. Porque essa palavra está viva. Com essa palavra, enquanto eu pego ela, leio, quando eu prego, enquanto eu escuto a palavra, enquanto eu fico meditando, falando sobre ela, muitas preocupações, medos, angústias, maldade, ódio, todas essas coisas são expulsas de dentro de mim. Uma noite escura, se você acende uma luz bem clara, então todas as trevas vão embora. Assim também, a palavra, ela pode preencher, encher o meu coração. Aquela pessoa que eu falei que se suicidou, se ele tivesse escutado a palavra, ele não ia ter acontecido isso, mas no coração, ah, eu tenho que morrer, não, eu não posso morrer, ah, eu tenho... se a gente escutar, quando a gente escuta as pessoas que querem se matar, a gente escuta o motivo, não é nada, mas é porque estão presas no pensamento, mas não é porque elas têm um problema em si. As pessoas que estão preocupadas, elas dizem que têm muitos problemas, dificuldades, mas é porque elas estão focando só nisso. Mas vivando a nossa vida, a gente vive tão bem. Os animais, eles ficam preocupados porque a qualquer momento pode vir um animal maior e o comer, ele sempre tem que fugir. nós podemos à noite ir para o banheiro se a gente quiser, se a gente quer beber água, a gente abre a torneira, então se a gente está com fome, no mínimo, pelo menos, a gente tem kimchi na geladeira. Vivendo assim, qual o motivo que a gente tem para estar preocupada nessa vida? Sem essa dificuldade, sem problemas, não é uma vida assim que a gente vai conseguir ter. Com certeza, a gente tem preocupação, dificuldade, problema, mas a gente tem um Deus que a gente pode vencer isso, a gente tem a graça, a gente pode vencer tudo isso, mas a dificuldade, ela fica presa na nossa cabeça. A maioria de vocês concorda, né? Quando vocês estão de dificuldades, vocês querem trocar de pista, então vocês têm que virar a cabeça rapidamente para ver se tem carro vindo ou não, vocês têm que ver isso, não é? Sem ver, você entra para a pista do lado, você vai bater o carro. Então, quando você quer ver, você mexe a cabeça, vira para o lado, e quando você está olhando, se você ficar só olhando para o lado e o carro, com certeza vai acontecer um acidente, se você não virar a cabeça de volta, não é? Então, você tem que olhar logo para o carro do lado, se está vindo ou não. Se você quer entrar na pista da direita, você olha, e se não tem, você... Você tem que passar logo para o lado. A pessoa que dirige, ah, eu tenho que ir para o lado, ah, e aí vira a cabeça, está vindo? E se ficar olhando, ah, não está vindo? Então, porque o nosso carro está indo em uma alta velocidade, então acontece um acidente, entenderam? isso eles chamam de... Você chama de negligência, né? Porque você dirigiu de uma forma negligente. Então, você tem que olhar para o lado, mas você tem que voltar logo à sua visão. Vivendo a sua vida, você tem problema, dificuldade, mas quando isso rouba o nosso coração, você só olha se você fica mais de um segundo olhando para o lado, você vai causar um acidente. Seu coração tem que rapidamente olhar para Jesus Cristo. É aí que tem um problema na vida espiritual, não é verdade, pessoal? Tem pessoas que ficam só olhando para o lado, para o mundo, não é verdade? Ficam o dia inteiro, até o dia seguinte, só olhando para o mundo. Levanta a mão quem tem esse tipo de coração. Fala a verdade, fala a verdade. Ai, vocês não estão sendo verdadeiros. Quando a gente dirige, a gente tem que voltar a cabeça rapidamente. Se você fizer isso, você morre. por isso, pessoal, algumas pessoas, algumas pessoas que são exageradamente, elas caem no mundo, aí, elas vêm para o culto e o coração está onde? No mundo, olhando para o lado. o gratificante é que naquele dia, eu preguei por uma hora para os seminaristas. Ai, como isso daí é essa palavra? Vocês estão lendo a Bíblia com o pé ou com a mão? Pensem, pessoal. a palavra, ela está sendo revelada dessa forma. Eu fiquei bravo, mas eu tinha que falar, não é? Aí, eu falei com eles por uma hora. E daí, eu pensei, por que que hoje eu quis desistir mesmo? Quem é que não tem essa dificuldade na vida espiritual? Todo mundo tem. Quem é que não tem dificuldade? Todo mundo tem. E acabando o horário do culto da manhã, do seminário, o meu coração estava tão feliz. Aí, eu saí assoviando por aí. Sabe o que é engraçado? Que a minha esposa ainda estava com um bicão dentro de casa. Aí, eu fiquei coitada, fiquei com pena dela. Tem coisas boas da esposa do pastor, mas tem coisas que não é boa. Ela sempre escuta a palavra, mas ainda ela está presa ali dentro do pensamento dela, e eu já fui liberto disso. E o importante, pessoal, é que nós temos que cuidar do nosso corpo, não é verdade? Sim, temos que cuidar do nosso corpo. essa vez, a gente fez o IYF nos Estados Unidos e era uma... Ela ganhou a medalha de ouro em 1988 em Taekwondo, na Coreia, nas Olimpíadas. Então, a roupa do homem, ele pode colocar... Ela agora está fazendo... Ela faz filme, né? E ela... O homem pode proteger bem o corpo com esponja, mas a mulher não, a roupa é bem fina. Pessoal, não são outras coisas que são problemas para nós, mas é porque falta a sabedoria para a gente cuidar dos nossos problemas. Então, quando a gente tem dificuldade, a gente só fica preso dentro desse pensamento. Enquanto a gente escuta a palavra por uma hora no culto, então, essa palavra expulsa-se dessa dificuldade, mas quando a gente vai para casa saindo do culto, de novo, já volta o pensamento. Então, há muitas pessoas que acabam preenchendo novamente o seu coração com o pensamento, por isso. Por isso que é o problema. Mas, independente da dificuldade, do problema que a gente tenha nesse mundo, não existe nenhum problema que nosso Senhor Jesus Cristo não possa resolver. então, se Jesus Cristo pode resolver, não tem motivo para a gente ter preocupação, tentação, se a gente fica sempre tentando, louvando a Ele, a gente pode só viver por Ele. Deus nos fez assim, Deus nos criou dessa forma, mas problemas que não são nada. Quando eu vejo é problema, mas quando o Senhor vê, isso não é problema, porque o Senhor está comigo. Então, se o Senhor depositar na mão do Senhor, o Senhor vai resolver por mim, mas quando eu somente olho para esse problema, as pessoas dizem que a vida espiritual é difícil, ficar em tentação, eu digo assim, se participarem do acampamento mundial da IYF, a probabilidade de se divorciar quase não existe. se você escutar a palavra do IYF, se a palavra de Deus habitar em você, a palavra do Espírito Santo vai lhe preencher. A gente fala sobre a palavra de Deus, assim como a irmã que testemunhou hoje de manhã, eu recebi a salvação e como eu fui transformada. Então, esse testemunho vai aumentando, vai ampliando, o coração. O que eu testemunhei uma vez, eu já testemunho duas, dez, mil vezes, porque quanto mais eu testemunho, mais grato eu fico no coração. O que importa a posição, a honra? Se você testemunha, também não cai a tua honra. Pelo contrário, você vai para diante de Deus com mais profundidade. A palavra que nós lemos hoje de manhã é sobre um centurião. o servo do centurião, ele ficou doente, uma doença de morte. Tendo Jesus entrado em Cafarnão, apresentou-se um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico sofrendo horrivelmente. vamos pensar quem é que ficou doente? É o centurião ou o servo? Não é verdade? Sim, é o servo. Quem é que está com dor? É o centurião, o servo ou a esposa do centurião? Não é a esposa do centurião, não é o centurião, mas é o criado dele, é o servo dele que está doente. É o criado do centurião. E ele tinha muitas pessoas que trabalhavam abaixo dele, mas um centurião dele está doente, está sofrendo. Ah, coitado, vamos levar ele para o hospital. Ele poderia falar sim. Mas o centurião dando o seu coração para o dono, para o servo, então, esse coração da dor do servo passou para o coração do centurião. Isso é o mundo do coração, pessoal. se a gente tiver uma comunhão profunda com uma pessoa de coração, a dor de um irmão, a tristeza de uma irmã, o sofrimento de um irmão, começa a invadir o meu coração também. Então, a gente participa desse sofrimento, dessa dor, a gente participa junto. essa vez, eu fui para a África. Antigamente, os missionários da África tinham muitos missionários que agiam de forma carnal. desde de manhã, eles escutavam a palavra, pregavam. Desde 2013, Deus, Ele está renovando a igreja. Antigamente, eles não enxergavam nada. E eu pensava, assim não vai dar. Ah, e assim não vai dar. Por que que ele é assim? Mas, a partir desse ano, quando os missionários se reúnem, a gente pode ver Jesus Cristo vivo dentro deles. E depois, eu enxerguei o quê? Nossa, esses irmãos, eles estão realmente sofrendo na África. Eles estão trabalhando mesmo. essa vez, eu fui para a África. Na África, o tipo de água é muito ruim. Não pode escovar o dente. Teve uma pessoa que falou para eu não escovar o dente com água de torneira e falou só para jogar fora e depois limpar com a saliva. é melhor engolir a pasta de dente do que engolir aquele engolir a água. E eu peguei aquele, eu lavei o dente e foi com flúor. Então, essa vez, essa vez eu pensei, eu pensei, se eu vivesse na África, não ia poder usar essa água tão cara. Aí, eu escovei o dente com água da torneira. Mas, no meu corpo, saiu o vírus da tifoide. Eu não estava muito bem. Então, essa vez, na África, eu sofri um pouco, porque o meu corpo não estava legal. Porque meu corpo não estava legal, eu pensei, ah, os irmãos da África, eles estão sofrendo bastante, né? Antigamente, só enxergava o que eles eram carnais. Andando de carro tão velho e ruim, ah, ia ser tão bom se eu pudesse comprar um carro para cada um deles. Surgiu esse coração dentro de mim. e naqueles irmãos estando ali, eu falei, ô, irmão Kim, qual é o carro que você tem? É o carro, normalmente, é um carro de 15 anos, carros que combinam com a África, né? Aí, eu falei, vocês veem na Coreia, esse Starex, carro novinho. Se você colocar todas as opções, você, é um carro, é uns 40 mil reais, é, 40 mil reais, então, com 40 mil reais, você pode comprar um Starex novinho, ótimo. Se os irmãos tivessem um carro, assim, eles poderiam levar os seminaristas, não precisavam andar, não precisavam sofrer. Ah, ia ser muito bom. Aí, essa vez, no meu coração, eu decidi isso dentro de mim. na reunião de anciãos, eu falei hoje. Os missionários da África estão sofrendo muito, eles estão passando bastante dificuldade, né? Mas, eles estão pregando fortemente o Evangelho. Nós, a África é o que fornece as coisas para eles, né? A gente, ajudou no seminário, na transmissora de TV, mas eu gostaria muito de comprar um carro para eles. Então, se a gente juntar, vai ser uns 10 lugares, mais ou menos, se comprar tudo de uma vez, é caro, né? Mas, vamos comprar primeiro para 10, para 6, 7 lugares, né? e todos os anciãos gostaram da ideia. Isso é o coração do ser humano. Pessoal, se os seus filhos estão com fome, vocês não vão ter o coração para querer alimentá-lo? então, o servo dele está doente, está com dor, ah, tá, então vai lá se tratar. Não, não é assim que ele fez. Dentro do coração do servo, do centurião, essa dor do centurião tomou lugar no coração do centurião, essa dor do servo. então, a gente não simplesmente prega o evangelho. Antes de pregar o evangelho, a gente escuta o que as pessoas falam, se a gente escutar o que as pessoas estão falando, eles não estão sofrendo por causa do pecado, eles têm dinheiro, eles têm bom emprego, eles têm posição, são inteligentes, mas as pessoas que têm trevas no coração, se essas trevas arrastar o coração dessa pessoa, essa pessoa não sabe o que é felicidade, não sabe o que é alegria, porque ela não vai saber o que é isso. Por que as pessoas se suicidam? Não é porque não tem felicidade, é porque o coração está nas trevas, porque se o coração está com treva, por mais que você por mais que você tenha felicidade, você não enxerga essa felicidade, eu não consigo, eu sou infeliz, até parece que vai chegar um dia feliz, não vai vir, por isso eu vou me matar. então é assim que esse coração de se suicidar, arrasta o coração da pessoa, arrasta. Vocês vêm no domingo e vocês têm que escutar a palavra, entenderam? e vocês também têm que ler a Bíblia, senão os seus pensamentos vão arrastar vocês, os seus pensamentos vão arrastar vocês, os pensamentos negativos, os pensamentos de sofrimento, pensamento de ódio, sem você saber isso vai começar a te arrastar, vocês já experimentaram isso? O único que pode expulsar isso é a palavra do amado Senhor Jesus Cristo, fora isso não existe mais nada. Pessoal, quando o casal briga, eles podem discutir, podem se desentender, então não é problema nenhum você se desentender com a sua esposa, por quê? Porque a vida inteira, o casal se encontrando, ficando junto, assim é bom, assim é ótimo, então pode discutir, pode brigar, é óbvio que pode acontecer isso, mas o coração de trevas não é que não é um coração escuro, mas o coração flui para onde? Ah, não vai dar para viver com esse homem, não vai conseguir viver com essa pessoa, então todas as coisas fluem para o lado pessimista, a pessoa que não tem a palavra de Deus, não só entre a esposa e o marido, entre também o servo da igreja, se Satanás dominar o seu coração, a sua vida, tudo você vai enxergar de uma forma pessimista, pensem profundamente pessoal, eu vejo a igreja de uma forma pessimista, eu vejo o servo de uma forma pessimista, quem é que estava segurando o meu coração, vocês vejam isso cuidadosamente, com certeza vocês vão enxergar que era o espírito mau que estava guardando e segurando o seu coração, quando o espírito mau ele toma conta do seu coração, é isso que acontece, frequentemente eu falo na África tem um lugar chamado Safari, lá tem zebra, impala, tem alguns animais, por mais carne que tenha, eles não comem carne, eles só comem pasto, não é verdade? Eles não comem carne, mas pelo contrário, Shita, hiena, tigre, leão, porque animal carnívoro só come carne, por mais que tenha um pasto gostoso, verdejante, não vão comer, por quê? Eles só enxergam o quê? Eles vão querer comer o quê? A zebra, vão querer comer a impala, é a mesma coisa pessoal, por mais um animal carnívoro, por mais que tenha pastos verdejantes e bons, não vai querer comer, mas pelo contrário, um animal herbívoro, se comer, se ver uma carne, não vai querer comer, por melhor coisa que tenha, uma pessoa pessimista só vai enxergar o lado mal, o lado pessimista, o pessimismo toma conta do coração dessa pessoa, com certeza vai acontecer isso, mas pelo contrário, se você estiver com fé, se a palavra de Deus estiver tomando conta do seu coração, todas as coisas, você vai olhar de uma forma otimista, um dia nos Estados Unidos, tinha um cientista muito famoso, a esposa dele, frequentava a igreja, e ela cuidava muito bem do pastor, e o marido queria fazer esse pastor tomar vergonha, aí o marido falou, querida, vamos convidar o pastor para vir comer em casa uma vez, aí como o marido não gostava do pastor, aí a esposa ficou tão feliz, e aí ela convidou o pastor para ir comer na casa dela, e estavam comendo, e o cientista, e o biólogo, e o pastor começaram a conversar, e conversando, o cientista perguntou, pastor, você acredita que Jesus Cristo nasceu do corpo de uma virgem? Sim, acredito, aí o biólogo perguntou, eu não sabia nem em sonho que o pastor da igreja da minha esposa era tão ignorante, eu sendo biólogo, jamais uma virgem pode nascer um filho, está escrito como, jamais uma mulher sem marido pode nascer um filho, pastor, não fala uma coisa tão ignorante assim, e ele queria, e aí depois que acabou o jantar, o pastor ainda falou, mas mesmo assim eu acredito nisso, e depois disso, ele estava fazendo o trabalho de fazer uma pesquisa para uma empresa, ele fracassou, e apareceu na revista, no jornal, e ele teve muita dificuldade depois disso, e a vida dele também ficou muito difícil, e com um coração humilde, ele trocou o coração, e ele recebeu a salvação depois, e aí ele falou para a esposa dele, querida, vamos convidar o pastor para comer em casa, há 10 anos, atrás, naquele mesmo lugar, naquela mesma mesa que eles comeram, o pastor, o biólogo, eles comeram naquela mesma mesa, e comendo, aquele biólogo perguntou, pastor, você ainda acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Sim, sim, eu acredito na palavra de Deus, e aí esse biólogo falou, eu também acredito, eu acredito piamente que uma virgem pode nascer, olha o ovo, mesmo sem ter um macho, ela nasce o ovo, não é? Então, por que esse Deus não vai permitir que uma virgem possa ter um filho? O peixe também, mesmo sem ter um macho, ela pode desovar? Por que que um biólogo antes que falava que jamais poderia acontecer isso, como um biólogo que falou que jamais poderia acontecer isso? Como você agora pode falar cientificamente que pode nascer, isso é ciência? Que fala uma hora uma coisa e outra hora outra? Aí ele respondeu o que para o pastor? Pastor, antes eu pela palavra quando eu queria enxergar tudo errado eu via toda a palavra que você dizia como errado mas agora porque eu quero acreditar na palavra de Deus eu só enxergo qualidade na palavra é verdade satanás ele te segura e continuamente só te mostra as coisas negativas por melhor que seja a graça que você recebeu por maior que seja a salvação que você recebeu se satanás só te mostrar as coisas negativas você fica tonto e você vai pensar que a palavra de Deus é mentira somente pode acontecer isso por isso satanás independente de como seja ele quer que você se afaste da palavra que você escute menos a palavra que você leia menos a palavra que você siga a influência do mundo satanás quer te arrastar para o mundo mas pelo contrário Deus na hora da pregação o que você escutou e depois o que você leu na bíblia falando sobre a bíblia o seu coração quando estiver preenchido de Deus essa luz de Deus vai expulsar as trevas a sujeira a maldade o sofrimento que existe no seu coração com certeza vocês tem que acreditar nisso o centurião ele não tinha dor em nenhum lugar era o servo dele que estava com dor o centurião não estava sofrendo ele tinha saúde ele estava saudável quem estava sofrendo era o servo o corpo do centurião e do servo era diferente não tinha nenhum nervo conectado mas o centurião estava sofrendo junto com o servo e assim esse coração fluiu para ele o sofrimento do centurião do servo se tornou sofrimento do centurião o desconforto do servo se tornou desconforto do centurião o centurião o centurião ficou triste chateado por causa do servo então ele tinha esse coração de amar o servo então por que o Jesus Cristo não vai ficar chateado também com certeza vai o nosso senhor a nossa dor é a dor dele o nosso sofrimento é o sofrimento dele o nosso tristeza é a tristeza dele ele sempre está recebendo isso dessa forma por isso pessoal ele teve que morrer na cruz por causa do nosso pecado ele teve que ser ele teve que apanhar na cruz por que porque o seu sofrimento passou para Jesus Cristo porque veio isso no coração de Jesus Cristo Jesus Cristo com amor dele ele morreu na cruz por nós e esse Jesus Cristo agora também com um coração imutável ele também está vivo e trabalhando dessa forma dentro de nós é algo surpreendente o centurião o centurião ele tomou essa dor do seu servo no coração dele então o problema do servo se tornou problema dele para resolver esse problema ele tinha que pensar 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 e pensar e depois o centurião escutou a fama de Jesus Cristo Jesus Cristo curou o leproso Jesus Cristo curou o paralítico Jesus Cristo expulsou o demônio de endemoninhado Jesus Cristo curou essa e aquela pessoa escutando isso o centurião pensou Jesus Cristo é médico não ele não é médico não com remédio tratamento ele só estava curando com a palavra no coração do servo ele pensou o centurião pensou como ele vai curar como ele vai curar o servo como ele curou o leproso como pela palavra ele expulsou o demônio e naquele momento o centurião descobriu como Jesus Cristo é o rei dos reis então ele sabia que como ele é centurião pela palavra faz isso faz aquilo então ele faz você faz isso você trabalha aqui então eles tem que fazer ah então Jesus Cristo ele vai ele vai comandar como eu comando aos meus servos se uma pessoa superior a mim comandar algo eu tenho que fazer o que ele comanda porque Jesus Cristo é rei dos reis eu somente posso seguir o que ele fala então se Jesus Cristo falar para o paralítico ser curado então a paralisia vai embora dele então esse centurião ele teve essa fé exata dentro de si Jesus o centurião pediu um favor para Jesus Cristo por causa do seu centurião o meu servo está deitado em casa sofrendo eu irei curá-lo Jesus Cristo ele falou que ele queria ir para curá-lo mas o centurião falou senhor o senhor o senhor não precisa fazer isso só o senhor não é eu não sou digno que o senhor entre na minha casa só manda uma palavra eu também tenho servos eu também abaixo de mim se eu disser faz isso ele faz se eu falar vem ele vem se eu falar vai ele vai então Jesus que é o rei dos reis para curar o meu servo o senhor não precisa vir até a minha casa porque o senhor é rei se o senhor só falar uma palavra ele vai ser curado porque Jesus Cristo era o rei dos reis qualquer pessoa que seja ninguém pode ficar contra a palavra do rei ele sabia disso senhor eu não sou digno que o senhor entre na minha casa mande só apenas com uma palavra porque assim o meu servo vai ser curado Jesus Cristo viu a fé desse centurião pessoal nós também guardando a palavra no coração pensando na palavra se nós pensarmos há dois mil anos atrás Jesus Cristo nasceu em Belém a gente pode ver por 33 anos o trabalho que ele fez perfeitamente eu não posso segurar a mão de Jesus Cristo agora eu não posso enxergá-lo agora mas ele está comigo quando eu oro ele escuta a minha oração ele trabalha quando eu peço então começa a surgir esse tipo de trabalho começa a ser guardado no meu coração então naquele momento vem desesperança eu não tenho medo da desesperança vem sofrimento mas eu não tenho medo do sofrimento vem trevas mas eu não tenho medo das trevas se for uma palavra de Jesus assim como aquele centurião acreditou que só com a palavra de Jesus podia ser curado o servo dele se a palavra segura o meu coração a preocupação o medo a angústia do meu coração nada disso se torna problema eu tenho a pura fé de que a palavra de Jesus vai me curar e a gente escuta a palavra lê a Bíblia enquanto a gente faz isso então a verdade vai tomando conta do nosso coração então qualquer problema que aconteça tudo isso é resolvido por Jesus Cristo mas se acima de Jesus Cristo toda a minha preocupação e medo ficar acumulado então eu somente vou poder me matar me suicidar eu posso prejudicar outra pessoa eu somente posso viver esse tipo de vida o centurião ele deu muito do seu coração para o servo não é que ele se esforçou trabalhando mas ele com o coração ele se esforçou ele não jogou fora aquele coração aquela dor do sofrimento pensando no trabalho da igreja pensando profundamente no meu problema se eu pensar no coração de Deus ah Deus vai me ajudar nesse problema ah Deus vai segurar o meu filho ah ele vai abençoar a minha vida porque surge esse problema porque surge essa esperança dentro de mim então eu eu quero trabalhar eu quero ser utilizado por Deus isso se torna uma felicidade dentro de mim mas pelo contrário se não for a palavra de Deus mas se uma outra coisa guardar lugar no meu coração ah mesmo que eu vá para a igreja não adianta ah eu não ganho nada ah se eu ofertar parece que só eu vou ficar pobre parece que não adianta nada melhor do que para a igreja é melhor meus filhos irem para a escola parece que eu ganhar os prêmios do mundo vai ser melhor do que o meu é o meu filho está na igreja porque começa a fluir para esse lado do mundo então não é que Jesus Cristo não está vivo trabalhando com certeza Jesus Cristo está vivo e trabalhando mas viver sem ter relação nenhuma com Jesus Cristo dentro das trevas da desesperança fica contra a igreja contra a palavra somente posso fluir para esse lado e há muitas pessoas que estão fluindo para esse caminho e as pessoas tem que saber disso o centurião ele acreditava que Jesus Cristo era o filho de Deus ele é o rei dos reis ele acreditou que Jesus fosse o rei dos reis é surpreendente isso não é pessoal ele é o rei dos reis essa vez eu me encontrei com o presidente de Benem e o presidente de Benem ele prometeu que ia fazer assim 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 com os jovens da EYF no dia que eu parti de Benem eu falei com o presidente de Benem que eu queria me encontrar com ele aí ele falou que seis horas da tarde ele tinha tempo e eu estava com ele na sala do presidente conversando com ele aí eu falei o senhor viu e o senhor falou que ia nos ajudar assim 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 na EYF então se se o presidente falou assim eu só acreditar no senhor aí o presidente falou o que não isso não será que ele falou assim se o presidente falou então vai acontecer do jeito que ele prometeu aí eu falei então tá ótimo então dessa forma a EYF vai se preparar como você me falou tá aí o presidente falou sim se o presidente falou então vai se cumprir a palavra do presidente é grande se o ministro tivesse falado o ministro se eu falasse com o ministro o ministro ia falar não fala besteira mas diante do presidente aí o presidente falou assim 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 então tá bom ele falou eu vou te dar terreno vou fazer assim 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 ele prometeu então eu só confirmei com o ministro olha o senhor viu mas o presidente falou assim 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 você escutou né então eu posso ir embora tranquilo acreditando que vai acontecer assim aí ele falou sim pode se o presidente falou que pode então pode agora Deus ele permitiu essa oportunidade pra trabalhar em Beném eu fiquei agradecido vem perguntar pra mim se Deus falou assim na Bíblia eu posso acreditar nisso vem perguntar pra mim entenderam entenderam ah Deus falou assim 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 então eu posso acreditar venham perguntar pessoal eu vou responder pessoal nós somos pessoas que acreditamos no Deus vivo esse centurião é um centurião de Roma ele ele é uma pessoa que estava cuidando do exército de 100 pessoas do exército e ele descobriu a Deus eu sou um centurião do exército mas ele é o rei dos reis se ele falar vai acontecer conforme a palavra dele é assim que tem poder a palavra de um rei de um presidente e ele foi ele pediu pelo seu servo e ele confirmou em Jesus Cristo eu vou lá curá-lo não presidente o senhor não precisa vir na Coreia é só o senhor me falar a palavra é ou não é não precisa vir até a nossa casa só com a palavra ele vai ele vai ser curado Jesus Cristo falou o que? Senhor Senhor não sou digno de que entres em minha casa mas apenas mandamos com uma palavra e meu rapaz será curado pois também eu sou homem sujeito à autoridade tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai ele vai outro vem ele vem o meu servo faz isso e ele faz ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares a mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas ali haverá choro e rangel de dentes então disse Jesus ao centurião vai-te e seja feito conforme a tua fé e naquela mesma hora o servo foi curado a gente vê um incrível trabalho de Deus Jesus Cristo não precisa ir para Galiléia Cafarnaão ou Samaria Jesus Cristo no seu coração ele está ao seu redor que você se encontre com Jesus Cristo de coração Jesus Cristo fala 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 com Jesus Cristo para ele curar a tua doença porque assim vai ser curada a doença do meu servo fala com uma palavra que assim meu filho vai ser mudado fala com uma palavra que a minha família vai ser transformada fala com uma palavra que o meu marido vai parar de beber eu estou falando para vocês conversarem dessa forma com Jesus Cristo entenderam? converse com Jesus Cristo porque ele está vividamente trabalhando não de uma forma vaga que vocês descubram que Jesus Cristo está vivo dentro de vocês é uma vida surpreendente a vida que vocês dependem e se apoiam em Jesus Cristo nós temos muitos pensamentos nós perdemos muito nosso coração para coisas inúteis nós gastamos o dinheiro em coisas vãs agora agora dinheiro é dinheiro o tempo também é tempo mas que o nosso coração que a gente não use em coisas vãs mas que a gente pense na palavra lembre de Jesus pense na igreja que a gente possa dar o nosso coração a gente possa inclinar o nosso coração para Jesus Cristo e assim Jesus Cristo vai tomar conta do lugar do nosso coração vai tomar lugar no nosso coração e esse Jesus Cristo vai expulsar o medo as trevas sofrimento do seu coração e vocês vão poder estar dentro da paz em Jesus Cristo dentro da fé de Jesus Cristo dentro do poder de Jesus Cristo e se utilizando disso que vocês somente possam se tornar em pessoas que possam pregar o evangelho de Cristo dentro da nossa igreja tem evangelho e por esse evangelho Deus está trabalhando está segurando eu agradeço muito diante de Deus ele era um cinturão de Roma mas pensando profundamente na doença do seu servo ele pode pensar em Jesus Cristo escutar pensar na palavra de Jesus Cristo ele descobriu que Jesus é o rei dos reis e ele acreditando que a palavra de Jesus se cumpre exatamente como ele fala e assim ele pode ter uma exata fé nós também somos pessoas que acreditamos em Jesus Cristo não vamos acreditar no Jesus Cristo que não pode resolver um pequeno problema sequer nosso que a gente possa acreditar em Jesus Cristo e que esse poder possa estar vivo e trabalhando dentro de nós que a gente possa dar frutos de Jesus que vocês possam ter esse momento abençoado até aqui